E aí, moleca do YouTube, beleza? Estou aqui, rapidão pra trazer um vídeo rápido, tem que ser rápido porque senão vai acabar o tempo da gravação, enfim. GTA V tá sendo um dos grandes jogos da mídia hoje em dia. E seguinte, todos sabemos que GTA V, enfim, eu vou falar de um easter egg que eu descobri recentemente. É o seguinte, vou ensinar como faz, se é verdade. Você vai pegar, eu tenho um minuto, né? Você vai pegar, na verdade não, enfim. Você vai pegar, vai, é, e não for se você tiver sempre sentado o jogo. Você vai pegar, ir lá no Ford Zancudo, a uma da manhã, lembre disso, a uma da manhã, ir num bunkerzinho. Foi muito usado esse bunkerzinho no negócio de easter egg. O que você vai fazer? Nesse bunkerzinho, você vai subir em cima dele e vai ter uma luz verde projetada. A uma da manhã. Você vai ficar no meio dessa luz verde, pegar o seu celular, ir lá no último, na internet, e digitar www.vicecity.com. E vai aparecer uma tela em código morse, eu não me engano se é isso, o endereço. Vai aparecer uma tela em código morse, com vários parágrafos. Você vai pegar, e muitos, e uns caras pegaram e traduziram esse código morse. E um deles é escrito, GTA Vice City, pra 2017. Se é verdade ou não. Mas depois disso, vieram muitas imagens fakes como essa, ou como esta. E eu só queria contar mesmo pra vocês. E é isso, e eu pedi muito obrigado a dois caras que estão me apoiando, o Jorge e o Planeta dos Games. Entra lá no Planeta dos Games, que eu vou endereçar aqui embaixo. Muito obrigado galera, falou e até a próxima. Na verdade não, eu quero agradecer muito a eles mesmo, então dá um apoio. E acho que é isso mesmo, então vou passar as imagens aí ó.